Você que estava esperando aí o anúncio da ampliação do saque do FGTS até dezembro, por que será que não foi comunicado hoje? Você está sabendo? Você imagina o que pode ter ocorrido? Você sabe como é que você pode ajudar de forma efetiva com este movimento que quer levar, sim, um posicionamento de todos os trabalhadores para derrubar qualquer tentativa de redução do auxílio emergencial e de rompimento da ampliação do auxílio emergencial? Então vem comigo nesse vídeo até o final para você entender todos esses detalhes. Não sei se você está sabendo, mas existe sim um movimento, um movimento através de várias pessoas que produzem conteúdo aqui no sentido de a gente estimular você que assiste os nossos vídeos para que entre nas redes sociais do presidente da república informando lá para ele que você não aceita a redução do auxílio emergencial. Coloca lá dentro de uma das redes sociais deles, pode ser lá em qualquer rede que você o encontre, no Twitter, lá no Instagram, em qualquer rede, ou até mesmo mandando um e-mail para ele com a hashtag não aceito redução do auxílio emergencial. É grande, mas ela é impactante e você não aceita. Se você não aceita e faz sentido para você, se você depende deste valor para ajudar a levar mantimento para a sua casa, para continuar cuidando da sua família, então você tem um papel fundamental agora de se engajar agora nesta campanha, neste movimento que não tem nenhum viés político, partidário ou ideológico, apenas de reforçar a sua necessidade, de reforçar a sua opinião, de reforçar o seu posicionamento, de pedir para que não haja interrupção no pagamento do auxílio emergencial e que não haja também a redução deste valor. É muito importante, talvez para você que esteja assistindo este vídeo, 600 reais não faça diferença, mas certamente você deve conhecer pessoas que dependem deste valor, seja para complementar o orçamento familiar, para levar alimento para a sua casa, para comprar eventualmente um medicamento nesse momento tão importante. E aí você pode sim, você pode mobilizar pessoas para que possam sim, de fato, fazer esse movimento legal, enviando aí não só para o presidente, mas também para o Congresso Nacional, lá para aquele deputado que você votou, aquela deputada, aquele senador, aquela senadora, perguntando como é que eles vão ajudar para manter o auxílio emergencial de 600 reais para este momento tão importante que vai ajudar milhares de pessoas que contam com este dinheiro. Agora você, o que você achou deste conteúdo? Você achou que essa informação foi importante? Você acha que faz sentido você investir um pouquinho do seu tempo para mobilizar mais pessoas, para falar com o irmão, com o primo, com o cunhado, com o conhecido, com o parente, com qualquer pessoa que você saiba que pode, de alguma forma, ser beneficiado com o auxílio emergencial? Então entra nesse movimento aqui, não aceito a redução do auxílio emergencial. Então vamos juntos aqui para conseguir, de fato, que o auxílio emergencial permaneça até dezembro e também com o valor de 600 reais. Comenta aqui embaixo o que você achou deste conteúdo, qual a sua opinião. Se você achou que este conteúdo foi útil para você, se ele foi importante, se ele teve utilidade para você, deixe o seu comentário aqui embaixo, dizendo que foi útil. Desta forma, nós poderemos alcançar mais pessoas, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.